Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Oliveira, esse é o Tchau da Cá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Feliz Ano Novo para todos nós, espero que vocês tenham passado super bem. E vamos começar o ano já atendendo o pedido de vocês sobre vibrato. O que é o vibrato? O vibrato é uma oscilação da nota, que é como se fosse um enfeite que a gente vai dar para ela. Às vezes a gente exagera e a gente faz todas as notas com o enfeite e às vezes fica feio, né? Então a gente precisa ponderar e colocar esse enfeite só nos locais necessários. O que acontece? Muita gente já chegou para mim e falou Ai, o meu vibrato ele é super rápido, é um vibrato de cabritinho, que é uma coisa descontrolada assim. Amiga, amigo, eu te entendo, porque eu passei anos, 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 muitos anos da minha vida estudando vibrato E o meu vibrato era um lixo. Por quê? O meu vibrato era muito, muito tenso. Eu estudava por horas e horas a fio, todos os dias, na faculdade. Ficava super frustrada, porque o meu vibrato ele não saía de jeito nenhum. Então eu tinha que estar tocando vários concertos, fazer restauro, fazer audição. E o meu vibrato estragava tudo. Então eu ficava assim, muito chateada. Porque eu tentava, tentava, fiz vários masterclasses. Vários professores me deram dicas de como melhorar. E assim, nada funcionava. É claro que na época eu achava que nada funcionava, porque eu tentava, tentava e não saía. Só que depois eu fui vendo que cada dica de cada professora, cada professor que eu fui fazendo essas aulas, isso foi sedimentando. E hoje eu consigo falar pra vocês como resolver essa questão do vibrato. Eu fiquei até o final da faculdade com esse vibrato super rápido, super triste, super chateada. Até que eu falei, chega, não vou mais estudar vibrato. E aí eu deixei de me preocupar com isso. Então o que aconteceu? Quando eu relaxei, eu consegui começar a controlar. Aí depois eu fui estudando o passo a passo que eu vou passar pra vocês aqui. Então, primeiro de tudo, o vibrato é uma coisa que sim, precisa ser estudada. Tem algumas pessoas maravilhosas que já encostam no veloncelo e já saem fazendo vibrato. Não tenha inveja dessas pessoas. Porque a dificuldade que elas vão ter vai ser em outros aspectos. Às vezes não vai conseguir fazer, sei lá, um trinado ou uma outra coisa. Então, aquele vibrato pra aquela pessoa é uma coisa natural e ok. Tem gente que tem o vibrato já um pouquinho lento. Então é uma coisa também que a gente precisa estudar. Por quê? Em música, a gente vai usar vários tipos, várias velocidades de vibrato. De vibrato pra cada estilo musical, pra cada período, vai ter um vibrato diferente, né? Aqui eu tô falando de pessoas do meio erudito, que querem se especializar nessa parte. Então vai estudar nas faculdades, nos conservatórios. E vai ver que pra cada período, cada estilo, você vai usar um vibrato diferente. Por exemplo, no barroco, você não vai tocar todas as notas com vibrato. Eles usavam bem comedidamente. Eles usavam bem pouquinho. E nos lugares bem estratégicos, assim. Já num romantismo, num elgar da vida, num de voja, que você vai usar mais vibrato. Então, vamos agora pro que interessa. Como é que a gente vai estudar vibrato? Você vai colocar o metrônomo. Sim, o metrônomo é nosso melhor amigo. Embora a gente não goste muito dele, mas a gente tem que tratar ele com carinho. Então você vai pegar o metrônomo. E vai fazer o seguinte. Eu não vou conseguir colocar ao mesmo tempo, porque eu não tenho um metrônomo físico. Eu só tenho no celular, que é este que está gravando o vídeo. Então eu vou colocar o beat aqui na mão mesmo. Aí, o que a gente vai fazer? Sem o arco, primeira posição, eu gosto de fazer na corda Ré. Pra mim é mais confortável, mas pode ser qualquer uma. Então o que você vai fazer? Primeiro dedo, tranquilinho. Você vai posicionar lá, nota Mi. E vai pressionar como se você fosse tocar mesmo. E o que você vai fazer? Pra cada beat, vai ser uma oscilação. Que você vai pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Colocou o dedo, dois, três, sem parar. Um, dois, três, quatro. Dedo, três. E aí você vai fazendo isso bem tranquilo. Tranquilo. E na hora que vai posicionar o próximo dedo, você não para. Ótimo. Vamos parar por aqui, por enquanto. O que que acontece? O movimento do vibrato, quem que vai se movimentar? É a mão? É o dedo? É o braço? É o braço. Então, se eu tiver em qualquer posição, é o braço que vai se movimentar. Esse é o movimento básico. Às vezes a gente quer movimentar só o punho. Mas isso aqui não vai ser muito funcional pra violoncelo. Não sei, para violino. Aí vocês consultem com algum professor de violino, porque eu já vi o pessoal fazendo mais com o punho. Mas para a violoncelo é mais interessante que vocês usem, que a gente use, o braço inteiro. Porque a gente consegue uma amplitude maior. Então, se eu tiver, quiser tocar uma coisa com um vibrato um pouquinho mais largo. Eu vou conseguir o vibrato um pouquinho mais rápido. Eu também consigo. Então, é legal que a gente consiga fazer essas duas ou várias formas. Depende do andamento da música também. Uma coisa super importante para quem tem o vibrato cabritinho. Às vezes você vai tentar fazer essa oscilação e vai dar uns espasmos. Umas coisas meio travando. Eu senti bastante, bastante. Isso é uma sensação muito ruim. Porque é uma sensação de descontrole. Você quer que o seu braço vá, mas ele vai super rápido. E você não consegue controlar. Quando acontecer isso, o que você faz? Ai, deu um espasmo. Tira a mão. Relaxa, sacode. E volta e tenta de novo. Porque é coordenação motora isso aqui. Então, não adianta você falar que, ai meu Deus, o meu vibrato ele é super rápido. Então, eu vou estudar o que ela está falando e em uma semana, um mês vai estar pronto. Não, talvez demore anos para o seu vibrato ficar bom. E o que você vai fazer enquanto passam esses anos todos? Você vai continuar estudando técnica, estudando arpejo, estudando escala. Você vai seguir sua vida. E todo dia vai estudar um pouquinho o vibrato. Porque é uma condição sua. Você vai ter que melhorar isso. É responsabilidade sua. E aos pouquinhos você vai pegando o jeito. Porque é igual uma criancinha quando está aprendendo a falar. Ela primeiro começa a falar umas coisas que ninguém entende. Ali só a linguagem dela. E aos pouquinhos ela vai conseguindo formar, formular as palavras e as frases. Para depois conseguir narrar uma historinha, né? Então, com a gente é a mesma coisa. Se você tem 16 anos, 8, 20, 30, 50, vai ser a mesma coisa. A coordenação a gente treina. Então, vamos com calma que vai dar tudo certo. Agora, vamos fazer o passo 2 daquele exercício lá que a gente está com o metrônomo. A gente tinha feito para cada batida uma oscilação. Agora, a gente vai fazer... Agora, a gente vai fazer... Aí, a gente coloca o próximo dedo. Terceiro dedo. Tá, 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 tá. Quarto dedo. A mesma coisa que a gente vai fazer agora, só que um ritmo diferenciado, a gente vai fazer tercina. Então, para cada batida, a gente tem que encaixar 3 oscilações. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Depois que você fez tercina, você vai fazer semicolcheia. Então, fica 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você tem esse vibrato super rapidinho, faz sem o arco, pelo amor de Deus, porque vai ser muita coisa para você coordenar. Não precisa usar o arco agora. Conforme vai ficando um pouco mais tranquilo, aí você pega, vai com o arco, para ouvir o que está acontecendo. Porque com o arco, a gente vai tentar entender se você realmente está apertando a corda, se ela está bem encostada no espelho, porque às vezes a gente fica preocupado com a coordenação e sem o arco não dá para saber se a gente realmente está puxando a corda, né? Então, agora a gente vai fazer com o arco. Não precisa se preocupar quantos tempos de arco você vai usar. O importante é que você use as notas um pouco mais ligadas. Por exemplo, eu vou bater aqui com o pé. 3, 4. 3, 4. Aí, depois. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Aí, depois, a tercina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. O que acontece? Uma coisa bem importante que eu esqueci de falar. O que o nosso polegar está fazendo lá atrás? O meu polegar sempre me deu muito trabalho. Por isso também que o meu braço estava super tenso. E ele precisa estar só fazendo um carinho. Porque... Cadê a corda ré? Quando eu vibro, ele também está indo junto. Tem gente que chega a tirar o polegar. O C para a pessoa funciona, para mim não funciona. Mas está tudo certo, hein, gente? O negócio é você fazer um vibrato bonito. O que vai dar errado mesmo é se você prender e amassar. Se você quiser amassar o braço do instrumento, não vai dar certo. Porque você pode até conseguir vibrar. Mas vai ser uma amplitude muito pequena. Então, vai ser um vibrato... Como é que eu posso dizer? Limitado. Vai ser um vibrato limitado. Então, deixa ele molinho lá atrás. Só fazendo um carinho. E conforme você vai mexendo o seu braço, você mexe também o polegar. Isso vale para todas as posições. Inclusive, com o capotasto. Beleza? Tem que ter bastante consciência dessas coisas. Porque para cada posição não é que seja um vibrato diferente. Inclusive, vibrar com o capotasto. Sim, vibramos com o capotasto. Capotasto. Então, se você consegue vibrar certinho, tranquila, tranquilo aqui na primeira posição, você vai precisar só ir encaixando o braço. Porque o meu braço aqui na primeira posição, a mão vai estar mais aberta, vai estar um pouquinho mais alto. Então, conforme a gente vai subindo, ficando mais agudo, nosso braço também vai se movimentar junto com o nosso corpo. Então, para cada posição, vocês vão fazer a mesma coisa. Só cuidado com o braço que tem que ir junto. Se o seu vibrato não está saindo agora, não se preocupe. Usa só na última. Se você tem, por exemplo, conseguiu trabalhar bem esses dois dedos. E você já desenvolveu esses dois dedos com um vibrato super bonito, só usa esses dois dedos. Então, se você vai fazer um recital, vai tocar uma música sozinha, sozinho, muda de posição dependendo do que você estiver fazendo. Ah, quero terminar com um sol. Quero vibrar com o quarto dedo, porque é a última nota da música. Não vibre com o quarto dedo, vibre com o segundo. É um jeito de mudar de posição para você deixar a música, finalizar a música com aquela classe, aquela elegância. E não tem nenhum problema, sabe? A gente pode mudar de posição. A não ser que seja, sei lá, algum exercício do popper, do oddzauer, essas coisas que são mais técnicas e que o compositor colocou ali o dedilhado. Então, aí a gente não pode mudar. Mas se é uma música que você está fazendo num recital, está tudo bem, sabe? Não encrenca, não encana com isso. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida de outros assuntos e não quiser deixar aqui, me manda por inbox lá no Instagram, que eu respondo sim todo mundo. Lá é até mais fácil de responder, porque é bem... Eu estou com o celular na mão ali, é rapidão. O YouTube, às vezes, eu demoro um pouquinho para responder. Mas deixem aqui a sugestão de vídeo que vocês querem para este ano de 2021. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!